Vale! Cunha, Cunha, de Toti, Cunha, de Toti, Milano, de Toti. É unvis-se que no Arque, é un Bom dia, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado . . . . Hoje ele é um lugar para colocar um lugar. Depois disso depois vamos dar um lugar para a frente para o lugar. Hoje vamos dar um lugar para fazer uma ilícina. Hoje nós vamos dar um lugar para fazer uma ilícina. Esta é uma ilícina que é um lugar muito alto e búlante. e a cara que a gente iria no deudora ela estava com o reza e e ele era o reza ele foi o reza muito ruim é que nós queremos toda a minha vida muito muito bem estamos falando de um ester aqui estamos começando a cumprir agora que vocêsuram possam não tem então tem o reza e ингiu como um reza nós estamos fazendo vamos fazer missão eu aqui é um que foi que foi a gente tem todo o tempo e a gente tem que fazer o problema e a gente tem que fazer isso e aí tem um problema quando ele está no dia é só que há um dia e ele tem que se inscrever porque esse texto é mas de uma coisa mais simples não sei não sei mas depois até hoje um dia mas ele não conseguiu fazer isso com uma palavra de bomba e eleva muito com uma coisa e eleva muito de uma forma e eleva uma forma que alguns dos fogos são um fogo de fogo que hoje é um fogo de fogo mas se você não tiver um fogo de fogo para o fogo de fogo de fogo mas não tem um fogo de fogo de fogo mas ainda há um fogo de fogo de fogo mas esses fogos são um fogo de fogo e eles são apenas um fogo de fogo Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E... 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 God... E... 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 é muito engraçado até mesmo no Bazar e Teherá a Udlajã não conseguiu ver nada mas não sei mas não sei que o que você pode ver se você pode ver como você pode ver como você pode ver as pessoas que estão aqui são muito bem Eu não tenho nada, não tenho nada de ver com o que eu estou aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.